Novos jogos vão ser adicionados ao catálogo do serviço Xbox Game Pass Ultimate ainda em novembro de 2021. Esses games vão ficar disponíveis dentre nuvem, consoles e PC. Confira o vídeo mostrando quais vão ser os jogos, e também em quais dispositivos vão ficar disponíveis. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.